A CIDADE NO BRASIL 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 E então, porque eu disse isso As pessoas acharam Que estava ali à espera Para assaltar o lugar Se eu quisesse Ser treinador do Sporting Nunca aceitaria Uma posição de espera Nem numa outra posição Que não fosse ser treinador do Sporting E ser convidado para isso No mínimo As pessoas têm que respeitar E entender Porque já o conhecem há algum tempo Aquilo que eu sou de facto Mas como isso é que não foi possível Eu volto a repetir E volto a dizer Aquilo que na altura disse Se ouvirem bem as minhas palavras Que eu disse na altura Percebem que foi claro Quando eu referi Que a minha posição de treinador Estava Ou dava-me capacidade Para passionar E intervir E ajudar Toda a estrutura técnica do Sporting De repente E porque as coisas Não estavam a correr bem E depois se foi As coisas não estarem a correr bem Que o Sr. Presidente Tomou a decisão De Separar-se Da contribuição Do Sr. Ken Coutrin O Sporting ficou Com uma Imposição Na minha opinião difícil De que era Como é que vamos agora Resolver mais uma questão Que já vinha Sendo relativamente acentuada Desde uns meses atrás Ou viram um treinador novo Ou Alguém da casa Neste caso E penso que foi essa Foi essa a motivação Que o Presidente teve E me convidou Eu é bom que as pessoas Saibam que Tentei sempre dizer Que teria que haver Outras condições Teria que haver Quando eu digo condições Tempo para Para funcionar Em relação àquilo Estava a ser preparado Neste caso A equipa Pelo Sr. Ferreira Coutrin Mas o Presidente Foi decidido Na sua posição E só esperou Algum tempo E esse tempo Foi de facto Algumas horas E algumas horas Não foram só algumas Ou três foram algumas No sentido de Me fazer Entender a necessidade E eu perceber A importância que tinha Eu neste momento Assumir esta missão Não é mais do que isso E faço evidentemente Como todos sabem Com uma condição muito grande Se vocês não sabem O que vão saber Com uma condição muito grande E acima de tudo Com uma paixão grande também Porque esta é a minha paixão O futebol é a minha paixão O treino é a minha paixão Tinha decidido acabar E portanto Ao fazê-lo Faço o repito Apenas e só Porque A motivação do Sr. Presidente Foi de Pedir-me Para poder ajudar Saindo daquela posição Que eu tinha Sabendo também nós Em conjunto Que seria difícil Entender em fora Sabendo nós Portanto também Que teríamos que pagar A fatura Desta decisão Que todos esperavam Parece que toda a gente esperava Enfim Todos nós Temos na vida E eu tenho Com mim Uma base reflexiva Em relação àquilo que faço E aquilo que fiz Foi Ter uma atitude séria E honesta Perante Um profissional Que estava De saída Do qual Com o qual Eu tive uma relação Muito boa Há pouco tempo E eu sabendo Exatamente o que é Que cegido Daquele lado Porque nós todos Sabemos que posição É aquela Uma posição com ele E naturalmente Uma posição com o clube Portanto Gostaria que ficasse Claro em definitivo Isto Acho que nos tem Dio demasiado Em relação à conversa Porque eu gostaria Mais uma vez Que ficasse claro Em definitivo Diga Boa tarde Queria-lhe perguntar Se posso tirar As suas palavras Que não concordou Com a decisão De Budinho Lopes Não E queria-lhe perguntar Também Se ponderou Que este pudesse ser Um desafio demasiado Demasiado arriscado Por uma carreira sua Que tem sido tão segura Claro que é Mas você É que não conhece Há muito tempo Felizmente preciso Toda a minha carreira Foi arriscada Toda E portanto Sei isso perfeitamente Sei exatamente Que é o risco Que estou a correr Mas De face aos argumentos Que foram apresentados E ao momento Em que o Sporting Vivia Eu entendi Que devia Assumir Essa função E assumi-la De pleno A partir de agora Já não há mais Justificações Para aquilo que eu fiz Está só que trabalhar E assumir a responsabilidade Mais uma questão As três semanas Que já está Ao serviço Do Sporting O que é que já viu Para Para estar a correr Tão mal Nesta época E o que é que se pode fazer Para melhorar Daqui para a frente Eu peço por favor Nos telemóveis O que eu vi O que eu vi Foi Ou melhor O que eu senti Foi um Um clima De De dúvida Especialmente Em relação Aos jogadores E com os jogadores Alguma Alguma tristeza Que as pessoas Que as pessoas têm Quando Quando as coisas Não correm Mas socialmente Quando se trataram Pelo grande Só uma parte É que também Nessas questões É importante Que as pessoas Percebam Que o meu O meu hábito Como Contrador Foi estar Nas plantas E aflujantes E portanto Essa dinâmica E este processo A mim Ajudou-me A identificar Com mais Rapidez Algumas questões Mais de natureza técnica Do que até De natureza Administrativa Ou até se quiser Política Ou social Isso é outro tema Mas também Que é um bocado Complicado Portanto Senti que há jogadores Aqui Que são muito novos Temos aqui Jogadores Com Níveis de idade Para uma equipe Para uma equipe Como o Sporting É eriscado Não me estive Comportado Mas é iniciante Também Temos aqui Jogadores De grande De várias De várias Origens Não só Nacionalidades Como até De concepções Turísticas E o que se notava Era que O que eu notei Foi Como aliás Se podia perceber Os jogos É que havia Uma grande Instabilidade E havia Uma falta Clara De organização Coletiva Não falo Da equipa Falo De toda a estrutura Que o Sporting Mostrava E como é que o Sporting Se mostra Através Das suas equipas Neste caso Da equipa principal E através De toda aquela Enfim Daquela polémica Que existe No dia a dia Durante Nos últimos meses Em relação Àquilo que é O Sporting Portanto Falar em qualidade Dos jogadores É fácil Falar dos resultados Mais fácil Adeptos São objetivos Falar De algumas dificuldades E de algumas diferenças Que existem Dentro do clube Também é fácil A única coisa Que nós temos Falado neste momento É uma linguagem clara E direta É importante Que a equipa do Sporting E os seus jogadores Entendam Primeiro Estão no mesmo clube Segundo Que as exigências São muito altas Terceiro Que os níveis De exigência Também têm que ser altos Que as participações Também têm que ser Envadas E que necessitam Acima de tudo De uma Injeção de confiança Que lhes permita Que lhes permita Rapidamente Virem para os patamares Que eles Sabem que têm Que todos exijam Que tenham Mas que na realidade Não foi um problema Não foi possível Acontecer até agora Portanto O nosso trabalho Não é mais Do que reunir Aqueles jogadores Que temos Que sempre estiveram Com eles Ter um trabalho Que lhes leva A poderem entender O futebol Que é importante Fazer neste clube A importância A importância que tem De jogar no clube grano As dificuldades Que jogar no clube grano Tem E traçar uma linha De rumo De confiança E de organização E de maior competitividade Parece-me que Algumas destas questões São facilmente identificadas Por vocês Próxima questão Você já pensou Como é que vai motivar Os jogadores Para o resto da época Como é que eu vou Olha Primeiro Primeiro é importante É importante Que Como eu disse Que entendam O que é que significa Neste momento Para o Sport Para eles Estarem Com 12 pontos Um ponto acima Da linha de água Para quem é Ou para quem Para quem Veio Rotulado de grandes De algumas De algumas estrelas Não é? Pelo menos a imprensa Eu quero dizer Todos é que são eles A imprensa Estar nesta posição É muito agradável Pronto Portanto Vamos falar Em questões De natureza pessoal Vamos falar No ego dos jogadores Vamos falar No interesse E na necessidade Que existe De eles perceberem Que não é um estado Este não é o estado Que eles querem E de futuro Falar que Todos eles estão A perder muito São internacionais São jogadores Que têm Visões de futuro Muito grandes Todos eles percebem Que a este nível Dificilmente O futuro deles Será tão risonho Como gostariam Se alguns têm Contrato Alegado Que o Sporting Portanto Há um conjunto De fatores Que eles sabem Que existem Mas provavelmente Não se tem A lembrar deles Ou não tem acontecido Que alguém Eles faça A lembrar Ou por isto Ou por aquilo Não tem sido Não tem sido Correspondido Na prática Às exigências Que esses jogadores Têm Esse é o primeiro Aspeto O segundo Aspeto Prende-se Com aquilo que são Daquilo que é O sucesso Das suas qualidades Em campo Quem não tem sucesso Quem não consegue Ter sucesso Quem não consegue Confiar naquilo que faz Quem dovida Da sua própria capacidade Não rende E essa é a minha Obrigação Neste momento É tentar Com o treino Com o trabalho Com tudo aquilo Que fazemos No dia a dia Que os jogadores Sintam o sucesso Desejem o sucesso Amem o sucesso E vivam com ele Que eles vão viver Com o sucesso Isso é muito desagradável Daquilo Mais uma questão Diz que está Num espírito de missão A pergunta é Se Duas ou três perguntas Só há muitos anos Não estava numa situação Destas A lutar Pela não descida De divisão Fala da motivação Dos jogadores Aqueles que têm Que reconhecer A qualidade Para estar Noutra posição Se é uma época Uma meia época De sprint Se é isso Que vai acontecer Daqui para a frente Outra questão Tem a ver com o mercado Porque agora Que é treinador principal Não deixa de ser manager E se é um dossier Para ser resolvido Vem para o resto Do trabalho que tem Com a equipa principal Portanto Se bem Entendi São duas perguntas Uma Que tem a ver Com qual será A estratégia A nossa estratégia Em relação ao futuro Próximo Será isso? E a outra Qual é também A ideia Que nós temos Sobre o mercado E sobre as As eventuais Entradas A estratégia Deste Ok É evidente Neste momento O mais importante É ganhar jogos A grande preocupação Nossa É subir os níveis Competitivos Tratar de uma organização Forte E coisa Que permita Ganhar jogos Porque nós também Sempre temos Todos nós sabemos Que se estes jogadores Chegaram aqui E têm qualidade Para chegarem aqui E têm qualidade Para aquilo Que lhes foi conferido E se o sucesso Acontecer Como eu ao bocado Referi E se autoestima Subir Esta equipa Passa E os jogadores Passam Num patamar Que tem agora Que é baixo Para um patamar Mais elevado Então acreditamos Que será A consequência Será ganhar jogos E a estabilidade maior Ponto número 1 Portanto a nossa Obrigação neste momento E o nosso desejo É que a equipa Acredite Que é possível E que tem que ser possível E ganhar jogos Porque quando se olha Para o Sporting Se fizer Com 11 gols Em 12 jornadas E conseguiu Poucas vitórias E que já não ganham jogos Desde Março E então Março Já foi de outra época Não era esta Então há qualquer coisa Que não é só este ano Ou eu estou a ver mal Estou a comentar a ti Não estou para não Não queres responder? Não, não Acho que posso Desculpa Atenção Ah Ah pá Quer dizer Eu não posso fazer uma pergunta Eu não posso saber Se aquilo que eu estou dizendo Vocês estão de acordo Comigo ou não Mantenham-se fechados Herméticos E eu estou a falar E eu olhar para a vossa cara E vocês estão a pensar Ok Mas é verdade O Março Desculpem lá Eu estava cá Do ano passado Portanto o problema Não é só de agora Não é tão recente Como isso Não é ou não? Pois Portanto Há provavelmente Um acumular De 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 factos negativos Não é? Que têm Influenciado decisivamente A carreira destes Segadores Portanto A nossa missão É tentar desbloquear Este problema Não é mais do que isso? Um momento Um momento É outra questão É evidente É evidente Que É evidente Neste momento Estamos atentos Estamos atentos A tudo aquilo Que é São as piores Para as suas financeiras Do Sporting Também Acho que Estão todos claros Não é? Acho que já foi dito isso O Sporting Tem que se equilibrar Financeiramente O Sporting Tem algumas exigências Exigências Sou pontista Do seu plantel Queria equilibrar Tudo isto A um nível E ao outro A um nível Da qualidade E aquilo que for possível Para o Sporting Conseguir ter Ter Portanto Um superávit Em relação A aquilo que é O momento atual Todos nós sabemos Também Que a equipa Do Sporting Todos sabem isso Foi E é para nós Considerado Um patamar Muito importante Do seu suporte profissional E nesse sentido Também pretendemos Que Que o plantel Do Sporting Não se alargue Para além daquilo Que são As suas As necessidades técnicas Mas acima tudo Também as suas necessidades Financeiras Não se alargue também Para que O espaço Que é importante Garantir para os jogadores Em promoção Seja aberto E seja claro E nesse sentido Acabamos a nós Encontrar as formas Mais Mais equilibradas E as mais Eficazes Para a evolução Dos jogadores E para a evolução De equipa Portanto É uma resposta Que é redonda Como estávamos à espera Em tal aspecto Que eu disse Que há uma jogadora Que os filhos Que iam entrar Mas evidentemente Mas evidentemente Que é também A resposta Aquilo que é A estratégia do Sporting Se é o Sporting Tem uma equipa B Se o Sporting Tem uma formação Que todos nós sabemos E se diz E muito bem Que é Uma das suas Grandes riquezas Se cada vez mais Os problemas financeiros Afetam todos os clubes Não o Sporting São todos os clubes A inteligência Acima de tudo É importante aqui Para que se tenha eficácia Com custos menos reduzidos Com custos mais reduzidos E acima de tudo Que os nossos recursos Sejam aproveitados Na totalidade Admito portanto Que o plantel do Sporting Fique mais reduzido O seu pontista É aquele que digamos Que é o seu plantel Mais acima Não é mais profissional Vamos tentar Que a qualidade Seja superior E pelo menos Que o número De qualidade Seja garantia De uma maior Capacidade dos jogadores Não temos provas Mais a não ser o campeonato Portanto A exigência Que se vai pôr Através da competição Será sempre Domingo a domingo Portanto a exigência Será sempre Para os jogadores Para menos jogadores E não para muitos jogadores Quando se joga Por exemplo a Champions Ou quando se joga Uma Copa BIPPEA Ou quando se joga A Portugal Em Sport Sporting Está fora E portanto Tem que haver Uma política Uma política diferente Em relação àquilo Que foram Ou que foi A observância De outros De outros objetivos Que foram traçados No início E que se foram para dentro E portanto agora Temos que os ajustar A uma realidade nova Neste quadro Só posso falar dos jogadores Só podemos falar dos jogadores No futuro próximo Todos sabem Que o Miguel Lopes Cheve em caminho Do Sporting Desejo que o Desejo que os testes médicos Sejam positivos Nesse sentido E portanto A nossa ideia É efetivamente Tentar encontrar Jogadores que possam Responder àquilo Que são as nossas necessidades Mas sempre Dentro deste quadro Que eu vos falei À medida que as coisas Forem acontecendo Nesse sentido Serão informados Todos Porque eu Acho E sempre Pensei Que a melhor forma De evitar problema De dizer a verdade É isso que eu vou fazer Jorge Mais uma questão Para saber se Nesta altura Do Sporting Do clube Num altura em que Se fala Eventualmente De eleições antecipadas Se é possível Construir Ou ter um projeto Uma ideia De um projeto Ou se sente Que pode ser Apenas Só a próxima Vítima De um presidente Que vai já No quarto treinador Da época De um projeto Mas esse quadro Tem uma leitura Normal e Perfeitamente Óbvio Perfeitamente Clara E vamos dizer Até verdadeira Isso é uma realidade Mas vamos tentar Vamos tentar Agora desmontar Essa situação Ponto número 1 Não é de agora Que os treinadores Rodam no Sporting Não é Com o presidente Com o Guilherme Lopes Isso já vem A polícia Disseram Há tempos Aqui Tive uma intervenção Pública Que era notável Como é que Três grandes Do futebol português Possiam ter Durante quatro anos O mesmo treinador Portanto eu não vou falar De mim Mas vocês sabem O que é que eu estou O que é que O que é que Que está a passar O Sporting Teve o Paulo E o Benfica Temos dois E nós podemos Avaliar os resultados Que aconteceram aí Ou não Podemos ou não Então dizemos Claro Pronto Provavelmente Quando nós nos Desvemos deste rumo Vamos depois Pagar faturas elevadas Não é Ok E nessa perspectiva Eu entendo Que aquilo Que tudo o que se passa No Sporting Fora Eu cheguei agora Mas não estou Não estou nisto Quer dizer Não estou no futebol Eu não estou no país Eu não percebo as coisas Agora Cheguei já tem Há alguns anos E já percebi Há muito tempo Com este Com este clima de guerra De facto é difícil Construir alguma coisa E a verdade é que Para trás Isso não foi possível Portanto Se não foi possível Para trás No futuro Não vai ser também As pessoas que são responsáveis Têm que perceber Que não é essa a via Não é essa a única Não é essa a via Se realmente gostam do Sporting Agora São questões De natureza política E de natureza estratégica Que eu não vou comentar Só vou dizer Num clima de guerra É muito difícil Construir alguma coisa positiva Isso é perfeitamente feito Agora Eu vou tentar Pôr uma parte Dessas questões Vou tentar não Vou-me pôr uma parte disso E vou fazer só o meu trabalho E vou fazer tudo Para que os jogadores Só façam o trabalho Deus também Independentemente Às críticas Às assobios Às bocas Tudo Eu vou-me manter Fora dessa questão Mas isso é seguro O que eu vou-me pôr uma parte do que eu vou Atenção Porque o Sporting Passa Está num momento Muito difícil Qualquer atitude Que não seja Pensada Pode provocar Danos irreparáveis Agora Isso é uma questão Da consciência Dos Sportingistas A minha profissional Foi aquela Que eu vos disse E Vamos ver Se ela não é Verdade no futuro Mas atenção Pode haver danos irreparáveis Para o Sporting Se de facto Não for Não for De todo Não for De todo Possível Todas as pessoas Que têm Que têm Peso neste clube Não só Não só As pessoas estão dentro do clube Mas a grande parte As pessoas estão fora São figuras públicas São figuras São figuras do Sporting Acho que é o momento De pensarem Eu não estou a dar O caminho Nem tenho que dar Mas estamos a conversar Estamos a conversar Entre pessoas Com alguma cabeça Para perceber isso Que pode haver Danos irreparáveis Se algumas coisas Não forem Devidamente corrigidas E dá para pensar Provavelmente Para terminar A minha ideia Acho que tenho Liberdade para dizer isso Não estou A servir-me De nada Diferente Daquilo que é A avaliação De alguém Que neste momento Está no Sporting Mas que não deixa De ser decisões Ao normal Às vezes é capaz As pessoas Podem só pensar Que se de facto O Sporting É tão amado Como muitas pessoas Querem fazer crer Quando está a vítima Vai descansar Não é para mim Já estou Já estou Já estou Imunizado a essas questões E acho E acho que isso Acontece Se acontecer É mais uma parada Para o futuro Do Sporting Não há nada Mais uma questão Nesta altura Para saber Se Seria mais um A treinar o Sporting Portanto Portanto que é o segundo Treinador português A par do Fernando Santos Que passa a treinar Os três grandes Sporting Benfica E Futebol Do Porto O quarto Com o Braga Recordar as palavras De Manuel José A dizer Coitado do O pessoal Não sabe no que se está Metido Para o São Paulo Ferreiro Para comentar Para vocês não souberem Eu vou dizer Que gosto muito Do Manuel José Conhecemos Há muitos anos E gosto muito dele E E eu não estive com ele Para lhe perguntar Porque é que eu disse aquilo Portanto não vão comentar As perguntas As mostra dele Outro qualquer Aqui mais 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 zangado Com aquilo Que o Manuel José Diz Teria Dado uma resposta E eu acho Que tinha uma resposta Para dar também Mas não vou dar Portanto Eu acho Que o Manuel O que disse Foi 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 um desabafo De alguém Que olha Para a situação Do Sporting Lá está A situação Do Sporting Vista por Manuel José Treinador Não sei se o Manuel José José treinou o Sporting Duas vezes É bom para as pessoas Não se esqueçam disso E vê com preocupação O Sporting Não é por mim Uma pessoa que diz aquilo É por ver Com alguma preocupação Um profissional como ele Vê com alguma preocupação Que se passa no Sporting Ou não Sabe? Portanto Não vejo aquilo Qualquer crítica a mim Não vejo aquilo Qualquer observação Negativa a mim Vejo apenas Alguém que diz Como é possível O Sporting Pode liquidar Os órgãos Isso é muito mal Portanto para o Manuel Eu vou dizer Que não lhe vou responder Porque entendo O que é que eu quero dizer Qual é o futuro do Oceano Na equipa técnica E se vai mantê-lo Na sua equipa O Oceano Se pode confirmar A entrada aliás Dos elementos Para não tiverem que choro Não Não posso confirmar Não 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 posso Não Não posso confirmar Tudo é possível Apenhar Acontecer Outra coisa no futuro Mas agora confirmar Confirmar Sem 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 ver nada De feito Não Agora o Oceano Continua Mais uma questão Para receber Se o objetivo Em termos de classificação É o apuramento Para um lugar europeu Temos que pôr objetivos Eu há bocado falava E disse Muitas vezes Nós na vida Traçamos um rumo Estou-semos objetivos Muitas vezes Temos objetivos Entrecalados Quando as coisas Não se conseguem É fundamental Sempre Em qualquer momento Quem tem ambição E quem pensa Ou pelo menos Quem tem algum desejo De conquista no futuro De poder De novo Estabelecer objetivos Neste momento Faça aquilo que se está a passar Faça a situação atual Com 17 jogos Para jogar No campeonato É evidente Que nós O nosso objetivo É chegar Ao espaço Das competições europeias São objetivos Rafa Este negócio De troca de jogadores Com o Porto Se é um negócio Desejado Ou um negócio É sobre o negócio Não vou dizer Porque não sei Quando chegar O Sporting Esse negócio Que você disse Já estava em andamento Agora que eu acho Que é salutar Que os três grandes Tenham boas relações Até esse nível Acho que sim Porque se nós olhamos Para os outros países E isso acontece Porquê que não pode Acontecer em Portugal Porquê Porque o Sporting Benfica e o Porto Se guerreiam Há 40 anos Há momentos em que As coisas Dentro de um país Para defender o país As pessoas Se guerreiam Um dia Que se juntam Noite Ok? Não é o caso Não é o caso Mas no futebol As pessoas não querem Estar juntas Querem estar sempre Afertadas Para poderem Chegar onde querem Mas eu acho Que Sob o ponto de vista De distribuição De valores Dentro do próprio Futebol português Às vezes seria Perforável Muito mais Que os jogadores De boa qualidade Ficassem no país Que tivessem que sair Ou não Não sei não responder E portanto Nessa perspectiva Eu acho Que seria sempre Muito bom Que esse Espírito Acontecesse Porque É preferível isso Do que ter jogadores Por exemplo Num clube E depois Um dia Sais mal Numa jogada E depois vão dizer Que o tinto Porque foi emprestado Por outro clube De ter gol Na própria baliza Ou falhou um golo Sempre com aspectos Negativos Quando eu penso Que há coisas No futebol Por negócios Que é E pela atividade Que é Que devia ser séria E ao ser séria E ao ser séria Devia admitir Que é possível E efetivamente Negociar Esse nível Estou muito contente Para o Miguel Lopes Vier Vier, desculpa E espero que sim Porque Desde que tenha Tenho Os seus exames Em ordem Porque foi um jogador Que eu conheço E que pode ajudar o Sport E pode ajudar o Sport Mais uma questão Para saber Se esta troca Dos jogadores Se considera Foi um bom negócio Do ponto de vista Desportivo Para o Sport E se o surpreenderia O facto Do Ismael Lopes Sim dar Num futebol Com deporte E ter níveis De rendimento Superiores Aos que teve No Sport Não, repara Repara Eu percebo Eu percebo A pergunta E não vou fugir De ela Mas é que tem Que responder Com conclusões De objetividade A verdade é que Os Melo Que teve no Sporting Cinco e mais Tive uma servida Na moeta Para não ser o certo E nós todos sabemos Que o seu rendimento No Sporting Não foi uniforme Não teve Uma linha De continuidade Que de acordo Com a qualidade Que tem E quando se chegou Até essa possibilidade Penso que é normal Que ambas as partes Pensem qual é a melhor maneira De se poder Desolver um problema desses Porque é um problema Para o Sporting Porque ele não rende Ou pelo menos Não pode render Porque tem muitos problemas E é um problema Para Financeiramente Para qualquer dos clubes Para o Clube Para o Sporting E para o barato Neste caso Pode ser uma boa solução Pode encontrar Um outro Um outro Um outro Um outro ambiente Que o favoreça No sentido de garantir Mais Mais presenças E mais E mais Qualidade No seu futebol Agora O que ninguém se posso esquecer Aqui É que ele Enquanto pôde jogar No Sporting Enquanto Teve capacidade Para o fazer Foi inegavelmente Um jogador De grande qualidade Agora O que é que se exige A este nível Não vou fazer uma pergunta Ou se não me respondem Vou responder eu O que é que se exige É para que tenham Sempre grandes Prestações E tenham um nível Elevado De jogos por ano Se isso não pode ser É evidente Alguma coisa não está Não está bem Ou não está equilibrado Para o marato Provavelmente Será a saída Do Sporting Para o Sporting Será a aquisição De outro jogador Porque aquele Já esgotou As suas capacidades Aqui dentro Há mais alguma questão Mais alguma questão Em relação ao show De amanhã Com o Passos de Ferreira Para a Taça da Liga Estamos a falar aqui Muito obrigado Então está aqui Um I Fica Não Não Fica Nesta altura Para os outros Figurando E Não